Boa noite, fazer igual meu amigo Jorge Lira, olá, tudo bem? Meu amigo Jorge Lira, sempre assim quando ele vai começar algo que ele vai transmitir, faz tempo que eu não o vejo também, mas assim, boa noite a todos vocês que vamos assistir hoje nessa sexta-feira, belíssima, em uns locais do país fazendo calor, e outros locais que estão chovendo, me fazendo calor, e tem Nogueira lá no sul do país que está igual um pinguim, mas faz parte do negócio, o cara torce pelo grande fazer o quê? Então, boa noite a todos vocês, e vou passar o tempo para Nogueira, nosso pinguim da noite, para que ele dê boa noite a vocês, depois Penha que está sorridente como nunca hoje, e depois nosso amigo brasileiro, australiano, inglês, português, tudo no mundo aí, Marcos Serraio. Então tá, boa noite pessoal, boa sexta-feira para nós, que possamos ter uma boa programação, aqui no sul está frio, chuvoso, estamos orando aí para o pessoal que ficaram desabrigados, né, foi, é muito triste a coisa, mas vamos, é, como diz, sextou, e nós vamos sextar aí com muita alegria, tá bom? Uma boa noite a todos, e a todos vocês também, né, aos ouvintes. Boa noite, meus amores, mais uma sexta-feira juntos aqui, né, que bom ver vocês aqui com a gente de novo, e também reencontrar os nossos companheiros aqui de bancada. Então, o programa de hoje está maravilhoso, e fiquem até o final, se você não puder assistir hoje, tem os links nos outros canais que vocês podem assistir, acessar depois, mas fica hoje com a gente até o finalzinho, que vocês vão gostar, tá? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Meu rápido também, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa sexta-feira, que é, nos dá muito prazer, muita alegria, eu acho que é uma bênção para todos nós, podemos compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento. Como a gente sempre diz, é uma coisa muito rápida, essa, vamos dizer, esses minutos, ou meia hora, quarenta minutos, uma hora, simplesmente, voa. Então, eu espero que as pequenas coisas que, porventura, viemos a comentar, que sejam proveitosas para vocês, assim como está sendo proveitosas para nós, porque aquele que compartilha, ele aprende duas vezes. Muito obrigado, sejam bem-vindos, como a Penha disse, fiquem conosco até o final. É isso aí, e hoje, como vamos dar continuidade aos nossos programas, nós assistimos o primeiro passo para se vencer um vício, já vemos, já com o primeiro passo, nós tomamos como base a pornografia, aí vocês me lembram, se eu esquecer de algo, tem aí que é ótima memória, Marcos também vai me lembrar, tá bom? Aí tivemos o segundo passo também, que falamos sobre as drogas, se não falha a memória. Tivemos o terceiro passo, que falamos sobre, como posso falar, a pessoa era jovem, que era muito gorda, ou melhor, elas se pensavam em perder 52 quilos e queriam perder mais peso, aquela agonia toda, e ficaram na balança constantemente, até o ponto que começou a tomar remédios que não deveriam tomar. Vício com medicamentos, né, Marcos? Vício com medicamentos, ao ponto que ela tentou cometer o suicídio também, que é um tema que a gente vai tratar lá na frente, inclusive setembro, amarelo, trata um pouquinho desse tema, e provavelmente na última sexta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto também. E hoje nós vamos tratar do quarto passo, né, que fala sobre um tema muito importante, que é a verdade. Então, sem mais delongas, vamos colocar o vídeo para que nós possamos assistir, possamos entender o conteúdo. Vocês que vão nos assistir, por favor, compartilhe, se você vê que alguém está da sua família, ou você próprio, ou alguém que você conhece, seria interessante você compartilhar esse tema, que menos espera a gente ter ajudado a ouvir um tema como esse, e fica mais claro esse cozinamento. Tá, Jorge? Então, vou colocar o vídeo sem mais delongas, para que a gente possa assistir e debater. Nunca pensei que minhas ações pudessem ferir minha família ou as pessoas que amo. E agora eu enfrentava isso, e muito mais, de uma perspectiva muito real. Eu, na época, roubava traficantes de drogas, porque achava... eles nunca vão chamar a polícia. Todas as pessoas que nos conheciam começaram a nos ligar com muito medo na voz. Não sabíamos por quê. Pessoas com metralhadoras e escopetas estavam invadindo as casas de todas essas pessoas, tirando-as de suas camas para saberem onde estávamos. Eles estavam armados e eram muito perigosos. Eles tinham muito dinheiro para oferecer em troca de qualquer informação sobre onde eu estava e onde estava a minha família. Eu estava fugindo. O homem que tinha colocado nossa cabeça a prêmio morreu em um acidente de carro. Fomos informados que podíamos voltar em segurança para casa. Comecei a beber demais. Eu tinha vergonha de quem eu era, do que eu sabia que era capaz de fazer e do que havia feito toda a minha vida. Pensei que um viciado era alguém sem força de vontade, que precisava de algo, que precisava depender de alguém ou de alguma coisa para ficar bem. E eu não era assim. Eu não precisava da ajuda de ninguém. Comecei a tentar parar por conta própria. Depois de meses tentando, desisti quase completamente, porque eu não conseguia. Então fui procurar o bispo e ele me deu o manual do programa de recuperação de dependências. Aprendi uma coisa excelente, mas, de novo, achei que podia fazer isso sozinho. Então ele mencionou que havia grupos de reuniões nos quais as pessoas como eu se reuniam e compartilhavam umas com as outras suas dificuldades. É muito difícil descrever a empatia, o amor, a honestidade, a humildade que você sente ao entrar nesse grupo. Todas elas estão lá em condições variadas. Então fiz sozinho os três primeiros passos. Cheguei ao quarto passo. Eu não tinha problemas em ouvir todas as minhas fraquezas. Porém, eu não sabia o que fazer com isso. Mas ao fazer novamente com um orientador, foi bem diferente, porque ele enfatizava não apenas as fraquezas, mas também as qualidades. E isso foi bem difícil, porque eu não queria ver nada de bom. Eu aceitava e conhecia só o que era ruim. O quarto passo me ajudou a ver que o bom sempre esteve lá e que havia muitas coisas boas. Apenas estavam escondidas e enterradas pelas substâncias, pelos hábitos e pelos anos de culpa, anos de vergonha. Descobri que precisava do meu Deus. Descobri que precisava de meus irmãos e irmãs ao meu redor. E quando acho que não dá para melhorar, dá sim. Cada vez fica melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto